E aí, meu aluno querido, vamos para um teste de língua portuguesa? Aqui é o professor Pablo Jamil, que é o seu professor de português. Hoje vamos aprender, por meio de testes, a diferença entre mal com L e mal com U. Separei aqui 10 questões para que você resolva comigo e não tenha mais dificuldades, beleza? Olha só, antes disso, eu já vou falar para você qual é o segredo para resolver a maior parte dessas questões. Lembrar quais são os antônimos. Nós temos mal com L, certo? E temos mal com U. A primeira coisa que você tem que lembrar, mal com L pode ser um advérbio ou pode ser um substantivo e também pode ser uma conjunção. Que tipo de conjunção, professor? Temporal, beleza? Muito bem. Mal com U, o que você tem ali para classificação, é um adjetivo. E lembrando, a regra dos antônimos que tanto facilita a nossa vida, na maior parte das vezes, mal com L é simplesmente o antônimo de bem, ao passo que mal com U é simplesmente o antônimo de bom. Usando isso aqui, você vai conseguir resolver a maior parte das questões. Vamos resolver? Mas antes, peço para você fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações. Vamos ao trabalho. Olha só, a primeira questãozinha para você aí. Assinale a frase em que houve troca indevida entre mal com L e mal com U. Letra A. Ao mesmo tempo, diria o diabo que não tente nos levar para o mal caminho. Usa a regra do antônimo. Eu posso escrever para o bem caminho? Não. Aqui eu teria que escrever para o bom caminho. Então, este mal deveria ser mal com U. Correto? Veja, ele pediu a frase em que houve troca indevida, ou seja, que está errada. Pode marcar aqui a letra A. Vamos ver a B. Veja, o que há de mal em ser cowboy? Beleza? Pensa comigo aqui, eu posso trocar por bom? O que há de bom em ser cowboy? Posso. Então, está certo. Se a agricultura não for bem, a inflação vai mal. Aqui até você tinha o antônimo. Fácil. Está correto. Mal o governo instalou-se e começaram as cobranças. Esse mal aqui não está te dando uma ideia de tempo? Esse mal é o antônimo da expressão nem bem. Nem bem o governo instalou-se. Mal o governo instalou-se. Então, aqui você tem no sentido temporal. Não há mal que dure para sempre. Esse mal está empregado como um substantivo e o seu antônimo é bem. Viu? Então, correta. Matamos a primeira questão aqui. Vamos para a segunda. Assinale a alternativa em que se pode ver emprego correto de mal com L e mal com U. Mal me levantei, já senti uma dor intensa nas costas. Mas, este mal aqui está dando ideia de tempo. Lembra que ele é o antônimo da forma nem bem. Meu filho se saiu mal nas provas. Eu posso colocar no lugar desse mal a palavra bom? Meu filho se saiu bom nas provas? Não. Está errado. O bem e o mal. Olha o antônimo aqui. Então, se é o bem, eu tenho que escrever mal com L. Essa está errada. A solidão é sempre um mau sentimento. Eu posso colocar no lugar desse mal aqui bem? Posso escrever um bem sentimento? Não, cara. Lembra, ele está acompanhando o sentimento, que é um substantivo. Então, tem que ser um adjetivo. Portanto, tem que ser mal com U. Porque é o antônimo de bom. A resposta é a letra A. Vamos ver a número 3. Assinala a alternativa que fez uso incorreto da palavra mal. Certo? Então, vamos lá. Lembrando que esse mal aqui ou dá uma ideia de tempo ou o seu antônimo é bem. Todo mal deve ser evitado. O antônimo é bem? Todo bem? Sim. Porque eu não posso escrever todo bom nesse caso. Então, aqui está certo. Você não vai marcar. Não desejo mal a ele. Troca pelo bem. Vê se cabe. Não desejo bem a ele. Cabe, né? Então, aqui você não vai marcar porque está certo. O menino passou mal à noite. O menino passou bem à noite. Está ótimo. Está mantendo aqui no joguinho dos antônimos tudo tranquilo. Ele foi um mau marido. Opa! Ele foi um bem marido. Não dá, né? Esse mal aqui está incorreto. Porque você troca por bom. Bom marido. Então, é mal com o. Já está sabendo onde é que está o erro. O vestido foi mal costurado. Se eu trocasse, trocaria por bem? Trocaria. Então, seria o vestido foi bem costurado. Está certa essa frase. Até aqui não está sofrendo, não, né? Não está sofrendo. Eu sei que com isso aqui que eu expliquei, você não vai mais ter dificuldade. Tá bom? Vamos lá. Leia as afirmativas a seguir. Então, você vai usar mal com L ou mal com U. Mal ela chegou. É na ideia de tempo? Então, você já sabe que é com L. Mal ela chegou. Eu saí. O mal está em todos os lugares. O antônimo desse mal é o quê? É o bom ou é o bem? O antônimo é o bem, né? O bem está em todos os lugares. Então, de novo, mal com L. Ó, então aqui você já eliminou. Aqui você já eliminou. Aqui também, certo? E agora, Marta está muito mal. Eu posso trocar por Marta está muito boa? Não. Eu trocaria Marta está muito bem. Então, é mal com L também. Elimina aqui. A resposta é a letra A. Vai jogando por essa história dos antônimos, cara. Não há erro nisso aí. Considera as afirmativas a seguir. Otávio Luiz foi mal na prova. Como o antônimo é bem, eu jogo mal com L. Tá? Já elimino letra B e letra D. Hoje, tive um mal presságio. Ó, presságio é um substantivo. Então, o antônimo de mal aqui vai ser bom. Então, você vai escrever mal presságio com U. Antônio padece de um mal incurável. Lembra que quando você usar como um substantivo, você usa com L, tanto que ele tem um mal. Então, é um mal. Você vai utilizar mal com L. Então, mal com L, mal com U, mal com L. Eliminou o resto. A resposta é a letra A. Tá tranquilo até aqui? Espero que sim. Espero que você esteja aprendendo, porque isso aqui é uma delícia. Se você quiser um curso de língua portuguesa para você mergulhar e assistir tudo e aprender tudo tim-tim por tim-tim, tá no link aqui. É só entrar no meu site, www.pablojamilk.com.br. Vamos continuar resolvendo a parada. Identifique, dentre as alternativas abaixo, aquela que não apresenta uma alteração ortográfica referente ao sentido da palavra. Ou seja, analise as frases, veja o que está certo e o que está errado. A luta entre o bem e o mal nunca acaba. Ó, eu tenho o antônimo aqui, ele já te deu a pista. Esse mal é com L. Comemos muito mal durante a viagem. Pensa que aqui é um modo, né? E o antônimo seria comemos bem. Então seria mal com L. Nossa viagem foi ótima. Comemos bem e não nos sentimos mal. Perfeito. Ó, até colocou os antônimos. Bem e mal. Nas histórias, as madrastas são sempre más. Isto é, tenho coração mal. Veja, ele está acompanhando o coração, que é um substantivo. Qual é o antônimo decimal aqui? Bem ou bom? Tenho coração bem? Não, tenho coração bom. Então esse mal é com U. A fritura é uma delícia, mas infelizmente faz mal. Lembre-se que esse faz mal, você escreve mal com L. Beleza? Faz mal. A única que não apresenta inconsistências é a letra C. Assinale a alternativa incorreta. Esse mal é difícil de curar. Está sendo empregado como um substantivo, né? Tem um elemento definindo ele. Se eu dissesse esse bem, eu não diria esse bom. Então, essa está certa e não vai marcar. Escolhemos um mau momento para viajar. Troca por bem ou troca por bom? Troca por bom. Escolhemos um bom momento. Então esse aqui está incorreto, cara. Deveria ser mal com U. Já marca a letra B. Mal amanhece, muitos saem para o trabalho. Esse mal está dando a ideia de tempo. Se dá a ideia de tempo, é mal com L. Esse menino sempre se comporta mal em público. Comporta mal. Comporta bem o antônimo. Então está certinho aqui com o L. Olha essa aqui, uma questão um pouco diferente. Quanto aos aspectos linguísticos, segundo a norma padrão da língua portuguesa, julgue o item. O vocábulo bom é um adjetivo e o seu antônimo é mal. Opa! O que eu expliquei para você aqui? Que o vocábulo bom é um adjetivo, mas o seu antônimo é mal com U e não com L. Porque mal com L é um advérbio. Então o cara quis te pegar aqui. Pode marcar lá a questão errada. Marque o uso indevido de mal com U e mal com L. As alunas leem muito mal. Qual seria o antônimo desse mal? Bem. Então está certinho. Leem muito bem, leem muito mal com L. Patrícia foi mal na prova. Patrícia foi bem na prova, se fosse o antônimo. Então está certo mal com L. Este menino é um mau exemplo para os colegas. Ele é um bom exemplo para os colegas. Beleza. O antônimo bateu? Então foi. Ele teve um mau dia. Por isso dormiu mal. Veja, no dormiu mal aqui, o antônimo desse mal é bem. Então aqui está certo. Mas aqui não está. Porque o antônimo de mal dia é bom. Esse antônimo aqui é bom. Então deveria ser mal com U. Portanto, o uso indevido está na letra D. Assinale a alternativa correta sobre o uso de mal com U e mal com L. Ela está mal acompanhada. Se eu fosse colocar o antônimo, qual seria? Bem. Então aqui está certo. Não queira o mal dos outros. Perceba. Tem um artigo antes. Quer dizer que eu estou usando como substantivo. Eu não vou falar não queira o bom dos outros. Eu ia dizer qual o antônimo? Não queira o bem. Então aqui está errado. Acabei de ter um mau pressentimento. Você já aprendeu comigo. Está acompanhando o substantivo? Quer dizer que é um adjetivo. Usa a técnica do antônimo aqui. Um mau pressentimento, um bom pressentimento. Então teria que ser com U. O menino voltou para a sala passando mal. Veja. Passar mal. O antônimo decimal deveria ser bem. Então é com L. Passando bem. Qual é a resposta? Letra A. Porque ele queria a alternativa correta sobre o uso de mal. e mal. Quer mais? Literatura, redação, língua portuguesa, gramática, pontuação? www.pablojamilk.com.br Espero que você tenha curtido esta aula. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe essa parada. Manda mensagem para mim lá no Instagram dizendo que você entendeu. Lá no arroba Pablo Jamilk. Peça a sua aula. Deixe o comentário. E até a próxima. Força, guerreiro! Olha só. E atrapalás por של Dubu. E atrapal.